A Foco Produtora traz pro teu verão, me derruba a Open Bar. Junta a tua galera e garante o teu ingresso, com o promoter de sua preferência. 11 de fevereiro, no Clube Náutico Tapense, Open Bar. Já está disponível o sistema online de licenciamento da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Agilidade, modernização e transparência são as principais características do sistema. Nesta quinta-feira, o serviço foi apresentado em uma solenidade no Palácio Piratini. A secretária, Ana Pellini, apresentou dados em relação ao número de processos de licenciamento e destacou as vantagens que o serviço oferece. Então agora, todos podem acessar ao mesmo tempo o processo. Comunicação ágil entre o órgão ambiental e os seus usuários. Interface com dados geoespaciais, subsidiando a tomada de decisão pelo corpo técnico. Intercomunicação com o CAR e o CIOT. Transparência total do processo de licenciamento, porque ele vai estar na internet. O governador, José Ivo Sartori, ressaltou a agilidade do serviço online. Nós demos aqui um passo extremamente importante, que reduz em que? Menos burocracia, diminuição do uso do papel, diminuição do uso de tinta, e aquilo que é o melhor que eu disse há pouco, é a transparência desse processo junto com toda a sociedade. Ninguém vai precisar esconder mais nada e todo mundo vai saber por que é que não andou, por que não foi, por que teve isso, o que pediu fora de lugar ou o que pediu exageradamente e que não servia. Nós temos certeza que nós estamos fazendo a nossa parte também, nas atitudes que tomamos, nas mudanças, modernizando a máquina pública para oferecer serviço de qualidade à população. Sabemos que ainda há muito trabalho pela frente, mas nós estamos plantando a semente da mudança. Legenda Adriana Zanotto